Bora que tão né, mais uma missãozinha secundária aí, mais uma aí de procurado morto, Farquay 3 Vamos lá então, chove 225, piratas doidos estão acampados perto de umas cabanas Mate o líder com uma faca, é isso aí a gente já tá acostumado né, tudo é matar com faca Beleza então, é de boa matar com faca aqui, que isso Tá um pouco longe então a gente vai de carro Geralmente eu vou tudo, geralmente eu vou tudo caminhando né, nessas missãozinhas assim Vai tá um pouquinho longe dessa vez Vai ser mais rápido de carro, ou reto mesmo, não tem problema nenhum Sobe aqui né, não sobe não É, quem quis subir aqui a gente vai andando Então vai aqui por dentro mesmo Que porra é essa Tá doido é, o que é aquilo É, é meu, já era Se eu não me engano eu tô precisando de um desse cara Acho que é Tapir o nome dele Se for Tapir é ele mesmo Aqui ó Se for Tapir, eu já queria a bolsa agora Coruja de Tapir, falei? Quer ver? Criação aqui ó Aí ó, precisava só de um Agora eu preciso de pele de urso Isso aí deixa pra Depois eu caço esse bicho Também que eu acho que ele é manso né Voltando o jacaré tá valendo A pena que o jacaré aqui do Farquaad fica parado Se esse jacaré nadasse e viesse atrás Nossa Aí eu tenho que ver o que é bom Opa É Isso quer dizer que eles não tão aqui fora né Oxi, tô brigando Ou treinando O que que houve? Ah, matei o cara e eu nem vi mano Nem vi qual era Marquei vários ali Achei que ele devia estar dentro de alguma das casas O bicho tava fora Ih, brincou hein Onde que ele tá então, cara? Oh, oh, oh Tá doido, é? Tô caindo aí Vou andar pela beirada e cair Você viu? Eles me viram, cara Quando eu saltei Deve ter feito barulho Aqui ó É ele mesmo Vai fora, rapaz O balacarro é bem na frente dele Já era, rapaz Foi um jeito aqui, ó Fino Agora tu passa, né, cara Nem pra ajudar aquela hora Agora eles passam É esse mesmo Fino do fino Vamos aqui dar uma Opa Aí nós quer, né Deixa eu ver o que ele tem de bom Pegar de volta isso aqui, né É meu Tchau 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 Tchau